Eu não sei como começar o canal ainda, ele não tem uma introdução certa, aceito sugestões para a introdução desse vídeo, mas vamos lá. Então, meu nome... Esse broguinho tá chato. Meu nome é Alakô, bem-vindos a esse canal, a esse novo canal, chamado Imoa. Imoa, a ciência das folhas. Eu faço licenciatura em ciências biológicas na Avenida de Almeida e estagio com essa parte de etnobotânica no Museu Nacional, há um tempinho já. Museu, ó. Você deve estar se perguntando o que é Imoa. Então, Imoa quer dizer nossa ciência. É de um idioma chamado Iorubá, que é um idioma africano, que quer dizer nossa ciência. Por que nossa ciência? Isso vocês vão entender de próximos vídeos. Brincadeira. Nossa ciência, porque o que eu vou trazer aqui, é uma visão científica, mas também histórica. É a visão da ciência, é a ciência contada por nós. Pessoas que descendem de africanos, pessoas que descendem de negros, pessoas que são da religião tradicional africana, como é o meu caso. Já vou chegar lá. Então, Imoa quer dizer isso. Nossa ciência. E por que a ciência das folhas? Porque é um canal de botânica. A melhor parte da biologia. Haters discordarão. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Continuando, né? Voltando. Meu nome é Alacô. E esse canal aqui, ele faz parte da minha monografia. O que quer dizer que eu sou uma pessoa que está prestes a se formar. Oremos. Batuquemos. Então, por ser parte da minha monografia, é muito importante que vocês participem. E eu já vou explicar como vocês podem participar. Espera só um tantinho assim, ó. Só um tantinho assim. Eu já fico bom. A minha monografia, o nome dela é um pouco grande, né? No nome da minha pesquisa, é um pouco grande. Que é a etnobotânica como ferramenta didática para a desconstrução da história única, do povo africano e afro-brasileiro. Vamos lá. Eu vou destrinchar bem essas denominações, essas denominações etnobotânica, história única, com o decorrer dessa novela. Mas ainda não. Aqui é mais para explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. O que é esse bagulho tudo aqui. E o que eu vou abordar na minha pesquisa na mono é a visão africana, especificamente de um povo chamado Povo Yorubá, que eu também vou explicar no próximo vídeo. É, sobre partes da ciência, né? Por ser um canal de botânica, aliás, um canal de etnobotânica, eu vou focar mais na questão botânica e ecológica. A gente pode expandir um pouco os horizontes para ficar um negócio mais legal. Mas o foco é esse, a visão botânica e ecológica. Aqui eu quero trazer debates, propor debates, né? Como, por exemplo, nós começamos aqui, nós do mundo civilizado, começamos a falar mais, a falar mais não. A gente trouxe mesmo para o âmbito do debate a questão ambiental há pouco tempo, sabe? Há 20, 25 anos que teve a época 92, que foi a primeira vez que o planeta sentou para falar sobre o desmatamento, sobre a importância dos vegetais, sobre por que não pode desmatar a Amazônia, por exemplo. Agora, como os Yorubá viam o desmatamento? Como eles viam a floresta? O que era a floresta para eles? Tem lendas que falam sobre isso. Nós, atualmente, temos uma forma de classificação dos vegetais. Que começou há, o quê? 300 anos? Péssima com data. Nós temos como classificar os vegetais, nós temos uma forma de classificar os vegetais. Agora, como os Yorubá classificavam os vegetais? De que forma eles faziam isso? A ciência explica, a biologia explica, como existe uma planta que vive dentro de um rio e uma planta que semeu de uma árvore, né? Agora, como os Yorubá explicavam ter uma planta dentro de um rio e uma planta em cima de uma árvore? E a árvore em si? Como é que eles explicavam a árvore em si? Que plantas atuais que a gente usa todos os dias como medicinais, como cosmético, como alimentícias, tem origem africana? Será que você consome uma planta de origem africana todos os dias? E outra, o que tem nessa planta? Será que esse ativo medicinal realmente existe? Ou será que ele é só uma ligação simbólica? E se existe, o que é? O que faz? E como é que a gente extrai isso? São esses tópicos super maneiros que eu quero trazer aqui pra gente discutir, pra debate Agora, como me ajudar? Como me ajudar a me formar? Gente, por favor, me ajuda a me formar pra não me aposentar com 100 anos Ao final dos vídeos, eu sempre vou colocar um questionário Nesse questionário, eu pretendo analisar a visão de vocês sobre o tema A compreensão de vocês sobre o vídeo A percepção de vocês sobre a limonografia em si Porque como eu falei, é a etnobotânica como ferramenta didática A aplicação da etnobotânica pra desconstrução de preconceitos sociais No caso, um recorte que eu vou fazer de racismo em torno a ser religiosa Mas a percepção de vocês sobre se a etnobotânica pode ser aplicada Se é válido ou não E observem É pra ser bem sincero, gente Não é tipo, ah, eu gostei, eu sou contra o racismo Eu acho realmente que tem que ser radicado Não, eu sei que você é Quer dizer, eu sei não Se você for uma pessoa decente, bonitinha, maneira Assim, ó Você vai ser Mas assim, é analisar realmente, na sua opinião Se os temas que eu vou trazer aqui são abordagens que são válidas Comunidades que realmente podem ajudar a desconstruir esses preconceitos Esse vídeo aqui não vai ter questionário Porque é um vídeo mais de apresentação e tudo mais Bonitinho assim Esse próximo eu não vou ter questionários Mas eu vou deixar aqui embaixo o meu contato Caso você queira falar comigo por algum motivo Tamo aí Então Depois eu vou soltar um outro vídeo Vou colocar um outro vídeo É... A continuação desse, né Explicando se pormenores o que é a etnobotânica O que é a história única Mas, por enquanto Só fica essa questão de Como os ancestrais Viam o mundo vegetal Como eles interagiam com o mundo vegetal Que é uma área bem legal É bem legal Eu prometo pra vocês que é bem maneiro Até agora é isso E aguardem, por favor Aguardem o próximo vídeo E ó Beijos Até o próximo vídeo E... Eu falaria falou Os ancestrais do pirula Por enquanto é isso Beijos E eu também aceito sugestões Pra como terminar o vídeo Por enquanto é isso Até o próximo vídeo E ó Falou E ó